O projeto de HP Flex é um projeto muito importante para a marca Citroën. Mostra a vontade da marca de se inovar. Dois dados importantes. É o primeiro projeto Flex Turbo para o grupo PSA no mundo. É com grande prazer que eu digo que está acontecendo aqui no Brasil. E o segundo importante mensagem que eu quero passar é que é o primeiro Turbo Flex do segmento M1 Sedano. Um segmento muito importante no mercado brasileiro. Um segmento onde os competidores são fortes com uma história muito forte aqui no Brasil. Então nós temos hoje um lançamento que de novo afirma a intenção da marca de conquistar os clientes com produtos inovadores. Com produtos tecnicamente inovadores. Com todas as características necessárias para agradar o nosso cliente Citroën. e os clientes do mercado brasileiro que podem olhar a marca Citroën e as características dos seus produtos.